Boa noite, não poderia ser diferente, o Roda Viva de hoje entra no debate sobre a chacina de 12 crianças, ocorrida 5 dias atrás numa escola de Realengo, no Rio de Janeiro. Um homem de 23 anos, armado com duas pistolas, invadiu sua antiga escola e a sangue frio matou 10 meninas e 2 meninos, chocando a cidade e o Brasil inteiro. Trouxemos para o centro da nossa roda o professor Paulo Sérgio Pinheiro, uma das mais respeitadas autoridades internacionais em violência contra a criança. Paulo Sérgio é carioca e se diz diplomata por acaso, não por profissão. Trabalha como pesquisador do Núcleo de Estudos sobre a Violência da Universidade de São Paulo e foi secretário de Estado para os Direitos Humanos no governo Fernando Henrique Cardoso. É dele o Relatório Mundial sobre a Violência contra a Criança, apresentado à Assembleia Geral da ONU em 2006. Paulo Sérgio vem ao Roda Viva falar dessa tragédia carioca, das políticas de segurança pública, da Comissão da Verdade e de Direitos Humanos. Para conversar com o professor Paulo Sérgio estão comigo o jornalista Ivan Martins, editor executivo da revista Época, e Glenda Mezzaroba, cientista política e pesquisadora da Unicamp. Estão aqui também os titulares do Roda Viva, os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. O cartunista Paulo Caruso vai acompanhar a conversa com suas cores e seu talento. Ô Paulo, muito obrigada pela sua presença. Você acabou de chegar de Nova Iorque, chegou ainda ontem, não é isso? Bom, ao noticiar o massacre de Realengo, ô Paulo, o Diário de Pernambuco, ou Diário de Pernambuco, em Recife, usou uma manchete muito significativa, que dizia simplesmente 12 mortos, 190 milhões de feridos. Eu acho que foi isso mesmo que aconteceu. O país ficou chocado, nós nos sentimos atingidos de várias maneiras, de várias formas por aquela insanidade. Você que é um estudioso da violência contra as crianças, teria como enquadrar esse crime? É explicável um crime desses? Porque está todo mundo tentando achar a razão, o motivo. Existe? Bom, em primeiro lugar, obrigado por me trazer para o Centro de Debate. Eu fiquei sabendo dessa chacina graças à TV Cultura, que me convidou para esse programa. Não se falou lá, nos Estados Unidos? Eu não vi. Eu também estava envolvido em... Eu vi depois que saíram notícias da imprensa inglesa. No New York Times, eu não me lembro. Com pouco destaque. É uma coisinha discreta, não? É claro que... Não, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa que se diga aqui, eu acho que tudo deve ser precedido por uma afirmação de solidariedade com as famílias que perderam as 12 crianças, com os colegas que estão vivos. E eu espero que as autoridades do Estado tenham competência suficiente para dar um apoio psicológico a todo esse pessoal, que deve estar absolutamente dilacerado. Hoje, por exemplo, meu neto não queria ir na escola, isso em São Paulo, ele tem 9 anos. Isso tocou as crianças do Brasil, que estão ligadonas na televisão. Nos Estados Unidos, para eu ouvir aqui esse programa, eu contei, entre 1966 e 2010, 135 chacinas semelhantes. Elas têm, em média, uma a três vítimas. Pouquíssimas têm mais de 10. Columbine, que todo mundo fala, Virginia Tech. Fora dos Estados Unidos, em Erfurt, na Alemanha, houve uma com 17 crianças. Inglaterra, houve uma outra com 14. E tem ainda aquele que matou 32 pessoas. Isso foi exatamente o de Virginia Tech. Depois teve o Columbine, etc. Então, agora, entre 1966 e 2010, são 135. Desse tipo que aconteceu agora no Brasil, três por ano. A probabilidade, em 2000, de uma criança nos Estados Unidos ser morta em uma chacina dessas, era uma em um milhão de possibilidades. Então, não quer dizer que essa chacina vai ser repetida por outros. Não é o que acontece nos Estados Unidos. Há sempre esse temor, quando acontece com os suicídios, que os suicidas se inspiram. Ou seja, hajam replicantes. Então, agora, o que eu acho que é importante e que é por isso que eu acho relevante é pôr na mesa a questão da violência contra as crianças no mundo e nesse país. Na verdade, a escola hoje, no mundo e no Brasil, tinha a diretora-geral da Unicef, a Carol Bellamy, que falava da escola como um porto seguro das crianças. Não é. Não é aqui e na África ou na Ásia não é porto seguro. Tem escolas na África, as crianças, as meninas, não vão ao banheiro com medo de serem violentadas. Mas para essa chacina, especificamente, tem explicação? Não, quer dizer, a explicação... Já usaram bullying, mas o bullying... É um elemento. É claro que eu, por exemplo, de minha autobiografia, eu sempre sofri na escola por causa das minhas orelhas de abanço. Ninguém acredita, eu não fiz plástica, mas elas sumiram. Mas era uma coisa que era pesada. Tinha dias para enfrentar a minha classe, era difícil. Mas as crianças têm o que se chama uma grande resiliência. As crianças têm uma capacidade de superar problemas. O bullying pode ter sido o exemplo. E a gente pode falar do... O bullying, em alguns casos, na escola, no Brasil e no mundo, é assédio sexual no ambiente de empresa. E há muita tolerância em relação a isso. O machismo dos professores, que acham que os meninos... Nós temos que ser machos, duros, então não querem reconhecer a questão do bullying. É claro que tem um grande elemento da situação pessoal desse orelha. Eu ouvi coisas absurdas. Porque ele agora é islâmico, ou por causa da testemunha de Jeová. A testemunha de Jeová se recusa a servir serviço militar. Ou então, diagnósticos já conclusivos que ele é esquizofrênico. É claro que se trata de um adulto, como você bem disse na abertura, um adulto de 23 anos, com uma história pessoal terrível. E a última coisa que eu vou dizer, para não falar muito. Há escassez do atendimento à saúde mental nesse país aos adolescentes. É um desastre. Hoje me telefonava a Angélica Goulart, que é da rede Não Bata Educa, que a Xuxa preside, e que dizia, olha a situação... Há vários Wellington, não quero pôr a população em pânico, mas há vários jovens com problemas semelhantes que não têm nenhum atendimento. Então, agora, eu espero que no Rio de Janeiro, porque eu sou um carioca exilado em São Paulo, mas no Rio de Janeiro acontece muito espasmódicamente. Aí você teve o quê? Você teve o negócio lá do Morro, do Alencar, do Alemão, depois teve as enchentes, e agora, claro, ontem na praia já houve uma manifestação com a bandeira do Brasil empapada de sangue. Sempre. Bom, agora, o importante é saber quais as consequências que as autoridades públicas vão ter em relação a isso. Deixa eu colocar só uma coisinha aqui, uma curiosidade minha, mesmo. Esse, de repente, foi a notícia de todos esses dias, continua sendo exaustivamente analisada, mostrada, aparecendo muito na televisão. Nesses casos que você citou, que aconteceram nos Estados Unidos, basicamente, que acontecem na Alemanha, eles acusam repetição de comportamento, replicância. Você acha que essa notoriedade que esse pobre, também maluco, morto, adquiriu depois da morte, você acha que isso pode incentivar ou não? Olha, em suicídios, eu não sou especialista nisso, mas em suicídios isso acontece. Eu me lembro daquele secretário, acho que foi um secretário de Estado americano, que se, você se lembra que se suicidou? Na frente. Me tiro na boca nas câmeras. Logo depois tem uma posição de suicídio, até alguns participam. Mas eu me esqueci de dizer uma outra coisa que eu queria, não quero esquecer logo para começo de conversa. É o problema do acesso às armas. É claro que eu já li, dizia, não, essa não é a linha certa, nós somos contra o controle de armas. O problema é que é preciso no Brasil limitar o acesso da população às armas. A sociedade civil hoje no Brasil tem 8 milhões de armas na mão, legalmente, ilegalmente. O Estado tem 2 milhões. É preciso diminuir a circulação do estoque de armas. Como você vai impedir, Paulo, a compra de uma arma ilegal se a própria polícia está envolvida com isso? A meu ver, eu defendi isso e liguei para o ministro da época com a história do referendo. Não dá para fazer referendo com o lobby das armas, qualquer, e com uma população acossada, com medo da segurança. Vamos votar contra. Tem que acabar com a comercialização das armas. Mas como, por decreto? Não, é por decreto. Como é que existe a lei? Não, a lei não existe. O que é a lei é boa, para a gente não julgar o bebê com a água do banho, a lei de 2003 é boa. Ela limitou imensamente o acesso às categorias. Mas, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e vai ver por aqui também, eu não sei, vários projetos que não aumentaram, porque todo mundo quer ter acesso, quer ter legalização de armas. Esses carinhas, como é que essas armas... Eu vi nos jornais, nas revistas, alguém tinha arma legal, foi roubada e houve um intermediário e ninguém disse, eu não sei se é uma Taurus ou Rossi, eu queria saber o que é. Toda a imprensa tem delicadeza de dizer quem foi fabricante. E depois aquele repetidor. O repetidor hoje, você pode comprar pela internet, pode isso, é admitido, é admitido, não é. Quer dizer, 34 mil homicídios no ano passado foram realizados no Brasil com armas de fogo. Esse malucão, esse desequilibrado, o Eliton, com uma faca ele não conseguia matar. Ele deu 66 tiros, 60 por causa dos repetidores. Eu vi isso em várias revistas. Com uma faca ele não conseguia matar 12 crianças. Então, os homicídios. O Brasil é o campeão dos homicídios com armas de fogo. Então, tem que baixar o estoque das armas de fogo. Eu gostaria de lembrar, ontem o jornal O Globo publicou uma reportagem citando uma tese de doutorado de Daniel Serqueira, do IPEA, em que ele chegou à conclusão que para cada 18 armas apreendidas, uma vida é salva no Brasil. E que a cada 1% a mais de armas de fogo em circulação, os homicídios aumentariam 2%. E você sabe, o desarmamento é positivo, mas você sabe quantas armas foram apreendidas em 10 anos, menos 3 anos. A população votou contra o desarmamento. Parece que ela não está convencida, não quero discutir se eu sou a favor do desarmamento, mas parece que ela não está convencida. Não, não está. E essa, aliás, não é a mesma população que se provavelmente ou quase que seguramente votaria a favor da pena de morte? Ah, por isso é que não, não, vale a pena fazer, é proibido eu perguntar se eu sou a favor da pena de morte, não. Com a seguinte alegação, estão desarmando as vítimas. Agora, você sabe, vocês sabem muito bem que vítima não com capacidade de retirar é presunto, é candidato a presunto. Quer dizer, atirador particular com arma na mão é candidato a defunto, não tem problema. Então, é óbvio que com o lobby da Imbel, da Taurus, da Rossi e da CBC, não há Estado que puder, sem falar da bancada da bala no Congresso, que vocês sabem melhor do que eu, os deputados e senadores que recebem contribuições diretas a essas fábricas. É claro que o governo tem que, primeiro, melhorar a segurança. Com os problemas, tem 15 projetos de reforma da Polícia Militar. Tem que melhorar a segurança até hoje. Tem muito mais a ver com a assistência psíquica. Mas, Paulo, voltando um passo atrás, esse tipo de tragédia que a gente presenciou no Rio de Janeiro ocorre em países com níveis baixíssimos de utilização de arma. Não nos Estados Unidos. Na Escócia, por exemplo, no Reino Unido. Comparado aos Estados Unidos, é bobagem. A Alemanha, a Finlândia. Mas no Brasil também é um fato de um ar, Paulo. Mas a questão das armas existe, é uma questão séria e a gente tem que debater, mas será que é correto fazer uma ligação automática entre essas duas coisas? Sendo que esses eventos de loucura ocorrem também em países com baixo com esse armamento. Os eventos de loucura mais numerosos ocorrem naquele país onde o acesso às armas é o mais fácil. Mas, Paulo, aqui esse tipo de fato é raro. Se for por essa linha de raciocínio... O Brasil é campeão... Quantos ocorreram aqui casos parecidos? Não, homicídios com armas são 34 mil. Não, esse tipo de massacre, de chacina. Você tem que levar em conta também as chacinas diárias que ocorrem nas periferias das metrôs. Ah, isso? E que não recebem bandeiras ensanguentadas nas frases de Copacabana. Perfeito. Mas você acha que ele trata do mesmo fenômeno, Paulo? Não, o fenômeno é o problema seguinte, como isolar esse senhor desequilibrado de uma sociedade onde a violência é alguma coisa do cotidiano dessas crianças? Tem muito mais a ver com a assistência psíquica, Paulo. Não, então tem a falta de... Quer dizer, a visão que é meio pedante do relatório é que você tem que ter uma visão ecológica. Você começa do indivíduo, você tem a comunidade, você tem a família, você tem o Estado. Não tem uma respostinha. Se esse cidadão, se os dois pés-chinela, claro, imediatamente mostrados, ilegalmente, com agenda, bermudão e tal, para mostrar logo quem é o culpado. Os contrabandistas de armas, os que deram essa arma, eles são os culpados? Não são os culpados. Hoje, eu queria saber se o BNDES continua financiando empresas de arma. Quer dizer, o Estado não pode estar associado a... Por exemplo, vocês sabem que, por uma portaria da ditadura, os policiais militares podem ter seis armas de três tipos. O que fazem os soldados? Vendem. Vendem as armas. Por quê? Eles compram pelo facilitado que essas empresas oferecem. Eu não quero me manter muito nessa questão das armas, eu só queria deixar essa tese. Para diminuir homicídios com armas de fogo no Brasil, tem que diminuir o estoque de armas. Paulo, mas deixa eu tentar entender, eu entendo isso que você está dizendo, é claro, mas essa situação que você descreve do uso de armas, da violência, do jovem armado, é velha como o que é no Brasil. É velha porque... No entanto, sim, mas no entanto, esse tipo de crime aconteceu agora. Tem um antecedente em 2006 ou 2003... O do cinema, o do cinema, que entrou aqui no cinema... Não, não, aquele do cinema... Taiuva. Taiuva, aqui perto de São Paulo, no interior de São Paulo. O sujeito entrou na escola, também o aluno do secundário, terminou a escola, era vítima de bullying, voltou para a escola, feriu um monte de gente e não conseguiu matar ninguém. Se matou. Mas a questão é... Se matou. Se matou. A questão é o que leva, além dessas coisas, obras que já estão dadas há muito tempo, o que há de novo na sociedade brasileira que gera esse tipo de crime com essas características... É tão excepcional, quer dizer, eu fiz aquela declaração no princípio, que não quero parecer frívolo, diminuindo a tragédia, mas a questão é a seguinte, foi um evento, foi um evento. Esse evento tem características específicas, que é o desequilíbrio do pobre... Seria prevenível? Não, ah, seria prevenível. A questão é que a escola não... O que os agentes do FBI e o Serviço Secreto Americano fizeram, um grande estudo que houve sobre 35 casos semelhantes? Não há um tipo de perfil igual. Cada caso é um caso. Não adianta ficar fazendo... Eu vi alguns senadores falando, um até falou de incluir a segurança pública no currículo e outras bobagens desse tipo. Não adianta ficar pondo detectores de armas, nem um policial em cada escola. Isso assim não haveria salto à banda. É, não haveria. Não haveria salto à banda. A questão é a seguinte, eu me recuso a tomar esse incidente na sua unicidade, é meio impedante, mas como um fato único... Isolado. Não, esse incidente faz parte da forma que as crianças e os adolescentes são tratadas neste país, não é? A casa, por exemplo, é muitas vezes um dos lugares mais perigosos, onde tem um abuso sexual pelo padrasto, pelo xis, tudo isso. Quer dizer, esse rapaz, o Hélio, eu não sei da história dele, não deu tempo também entre ontem e hoje para ler tudo. Ele tem uma história complicada ao nível da sua... Isso também não é para absolvê-lo, não é para absolvê-lo. Agora, sem a arma e sem o repetidor, eu digo, ele não teria condições de matar 12 crianças. Poderia usar uma bomba para o cara disposto a matar. Bom, o acesso à bomba seria a mesma coisa, não há... Não é? Podia. Agora, a questão básica, eu acho que o caso deve servir para nós refletirmos sobre a violência contra a criança. Mas essa é a minha questão, porque você elaborou esse relatório em 2006, o Relatório Mundial sobre a Violência contra a Criança. Então, duas perguntas. A violência é basicamente a mesma contra a criança no mundo todo e o ambiente doméstico é ainda o espaço de maior vulnerabilidade para a criança? É onde ela é mais vulnerável? Todo mundo... Aqui no Brasil, eu vim até a um programa aqui para esse, para a Lei da Palmada. A coisa foi logo vulgarizada. A questão, que é uma das primeiras recomendações do relatório, a proibição de qualquer tipo de violência contra a criança e contra o castigo físico. As crianças nesse Brasil são esfoladas dentro das suas casas, em todas as classes. Todas as crianças no Brasil, em 50 países que eu visitei, que eu encontrei, elas estão cansadas de serem espancadas. Não só nas casas, como nas escolas. No Caribe, em inglês, eles acham que isso é uma tradição da cultura inglesa. As crianças acham que tem que levar pancada para terem uma boa educação. Então, o ambiente em casa é absolutamente decidido. Deixa eu fazer uma distinção. Agora, deixa eu só terminar. As crianças até 12 anos, os homicídios são baixos. Mas a faixa de mortalidade por homicídios no Brasil, o mapa da violência no Brasil, que é publicado todo ano, depois dos 14 anos, os adolescentes começam a cair feito mosca. Quer dizer, digamos que dos 34 mil homicídios por fogo, entre 20 e 30 são jovens e adolescentes que foram liquidados. Paulo, eu não quero defender tese, não, mas só expor aqui uma observação de um jeito que trabalhava no serviço secreto americano. Dizia o seguinte, se um sujeito, se qualquer pessoa estiver disposta a matar um presidente americano abrindo mão da própria vida, o cara não faz questão de viver, ele consegue. Claro. Dizia isso. Consegue. O Reagan, o caso do presidente Reagan... Nesse caso, a gente não está tentando generalizar um fato que consistiu no seguinte, o sujeito desequilibrado resolve matar pessoas e mata. Não, mas aí o que tem de geral aí é a discussão das armas. É muito fácil matar... Mas se ele não... Porque é muito fácil conseguir... Sim, Paulo, é uma facílice você fazer bomba pela internet. Também uma bomba. Essa discussão... Deixa eu fazer o papel de advogado de arma. Eu concordo com a... Eu sou contra a venda de armas, acho que isso deveria acabar, mas, dito isso, vamos... Na China, por exemplo, onde o acesso às armas de fogo parece ser mais difícil, os últimos casos que eles tiveram de loucura contra crianças em escolas foram com armas brancas. Um sujeito entra com uma faca e mata sete pessoas. Sete, não está muito longe dos doze, sete com arma branca. Quer dizer, reforça um pouco a tese de que o sujeito que está disposto... E, para mim, retoma a questão de que tipo de ambiente social, que tipo de inquietação social gera esse tipo de maluco e esse há de maluquice. Porque, de novo, o Brasil é campeão de mortes com armas de fogo há mais de década, ou há década. Não, não, esse é o campeonato que nós ganhamos recentemente, nos últimos dez anos. Mas há uma tradição, e, no entanto, nós não somos os campeões desse tipo de crime, eles começaram a acontecer agora. Você quer saber o distúrbio social? Eu quero dar uma boa notícia. Hoje, São Paulo tem uma taxa que, para os órgãos da ONU, ainda é epidêmica. O Brasil é 25, 25 por 100 mil, assim como a gente merece. São Paulo, hoje, é 10. 10 por 100 mil, homicídios. Homicídios. Todos os homicídios. São Paulo, nos últimos cinco anos, só tem baixado. Por uma porção de razões que eu não vou discutir. Não, não, mas algumas, por favor. Algumas são. Por exemplo, envelhecimento da população, melhoria das condições sociais, a taxa de emprego aumentou, algo também de alguma melhoria, eficiência na polícia, mas ninguém sabe exatamente qual foi o motivo. Da mesma maneira que em Nova Iorque, ninguém consegue explicar a tolerância zero, tudo isso, ninguém sabe explicar por que a taxa de homicídios em Nova Iorque caiu drasticamente. Ivan, eu quero só dizer o seguinte, eu também não quero defender, não quero ficar afirmando tese. O que eu quero dizer é que este evento tem uma contribuição, tem uma necessidade de compreensão dentro dos seus limites. Uma coisa que eu quero perguntar, porque você falou... Deixa eu só terminar. Dentro dos seus limites. Mas nós devemos, a sociedade, o governo deve aproveitar isso, não para ficar num desespero carioca, esquecer logo e não fazer nada. Não, isso deve chamar atenção para a situação da violência e do abuso sexual das crianças nas casas e o bullying, a que são submetidos. O que existe nas escolas brasileiras e na maior parte do mundo é um currículo paralelo de horror que nós não conseguimos. Agora, venha cá, eu vou ser pedante aqui, vou citar. Lembra do Freud dizia o quê? A criança é um monstro polimórfo. Como é que se controla bullying na escola? Eu também fui vítima de bullying. Eles me chamavam de fenemebre, que é bapho. Diziam que eu não ia morrer numa enchente porque o meu pé era uma lancha. Vamos, parceira. Isso é inaceitável hoje. Eu queria perguntar, tem a ver, tem a ver com a sua pergunta aí, que é o seguinte, por que a gente tem tanto preconceito, no fundo, para enxergar a doença mental? Por que a gente não consegue ver em comportamentos que são agressivos, estranhos, que são... Desequilíbrio. Não, a gente finge que não é, a gente trata o cara como doidão. Monstro. Monstro. Excêntrico. Exato. Por que a gente tem tanto isso? Porque, primeiro, há um estigma em relação à doença mental que vem melhorando, quer dizer, Freud está muito mais, quer dizer, já foi, já subiu novamente alvo de crítica. Quer dizer, ele é mais complicado que isso, quer dizer, o Freud chamava atenção para os horrores que as crianças sofriam, talvez ele tenha sido um dos primeiros. Mas há uma dificuldade, há uma incompetência por parte dos governos de favorecer as inventas. O negócio do bullying, os professores têm que ficar atentos. Isso é que o Serviço Secreto americano também oferece, ver se o cara está meio doidão porque precisa ter alguma coisa. O cara não fala, não recreia, não acha com ninguém. E também vê os predadores. Isso tinha, pelo que eu vi nas matérias, no POS, o que conseguiam. Abundância de informações sobre essa... O menino passa estudada nos sinais desde os oito anos de idade. Exatamente. E o caso do Matheus, aquele menino do cinema, que atirou, ele era um estudante de medicina. E eu me lembro que eu conversei com professores dele, professores de medicina, e não foram capazes de perceber, fazer um diagnóstico. Às vezes é difícil também. Um aluno de medicina. Mas hoje você vai ver... No dele tinha droga no meio também, que eu me lembro. Mas ele tinha uma doença mental grave também. Desde a sua escola até hoje, é bom dizer também que no mundo inteiro, e o relatório tem quase um capítulo só sobre a violência na escola, o bullying, isso se proediu enormemente em termos de sensibilidade a professores, a muito mais trabalhos, a muito mais pesquisa. Agora, é um fato, eu não disse em nenhum momento que o bullying explica esse comportamento desse menino, desse rapaz desequilibrado. Mas pode ter sido um dos elementos. Agora, ficar dando a... Eu acho que qualquer tese é problemática em relação a... O Freud tentou fazer psicanálise de gente morta, fez do Woodrow Wilson. É uma coisa meio complicada. Deixa eu só... Então, só para encerrar esse bloco, afinal de contas, seria prevenível a partir de que momento? Ah, eu... Quer dizer, isso eu estou falando do alto da minha irresponsabilidade. Eu acho que seria... Se ele tivesse... Eu não quero também condenar os professores dele, mas se na escola, esse comportamento dele parece quesitíssimo. Começou lá atrás. Começou lá atrás. Ele tem 23 anos. Quando é que ele terminou? Quando ele terminou. Ou então ambulatório, tudo isso. O financiamento de ambulatórios é muito limitado no Brasil. É muito limitado. E depois o seguinte... O plano de saúde não cobre. É. Bom, então... O plano de saúde não cobre... A assistência psicológica, não é? A assistência psicológica, não é? A assistência psicológica. A assistência psicológica. Porque era o padre Lemelop. O padre Lemelop simplesmente me recomendou a fazer psicanálise. Eu fui fazer psicanálise. Quer dizer, tinha meios e tal. Mas foi importante ter essa pessoa, de ter assistência. Olha, olha, você precisa fazer isso. Quer dizer, esse menino, esse rapaz, nunca teve nada. Com certeza. Ele teve nenhuma sensação espiritual para dizer para ele, olha, você está, precisa ter algum apoio. A família também não tinha. Aparentemente teve. Ele teve e parou. Ele teve cinco sessões de análise, recebeu um diagnóstico de... Eu vou fazer uma pergunta aqui, pavorosa, para terminar isso. Mas eu tenho que fazer uma pergunta. Falou-se, falou-se, falou-se. E a questão internet não virou mainstream aqui, de propósito? Não dá para diabolizar internet, nem joguinho. Isso também o serviço secreto também diz. A maior parte desses doidões, eles não tinham um grande interesse, muitos não tinham interesse pela internet. E não há nenhuma pesquisa no mundo, hoje, nos últimos 20 anos, diz que você assiste. Naquela época era Rambo, não é? Hoje tem os joguinhos, não é? Difícil e você vai ser um Elton na vida. Isso é furadão. Professor, mas tem gente que fala que nós vivemos uma sociedade do espetáculo. Nessa sociedade do espetáculo, você é herói, ou vingador, ou justiceiro, se você é a personagem principal. A cabeça dele é de quem está na sociedade do espetáculo. Essa carta dele é o espetáculo. É a sociedade do espetáculo. Hoje, eu espero que a gente não vai discutir essa carta. Mas eu vi vários colegas meus tentando, psicanalistas, tudo analisando essa carta, que é um bilhete de suicídio. Exatamente. Não, e todos aqueles, ou a maioria dos outros adolescentes assassinos, esses rapazes, quase todos eles, se fotografaram fazendo a pose do bandido, ou do herói, ou do anti-herói. Gravaram, gravaram, gravaram mensagens. Gravaram, exatamente. Como se fosse uma bomba, né? Vamos terminar aqui. Exato. Termina aqui o primeiro bloco do Roda Viva com o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Nós voltamos em seguida. Até já. De volta com o professor Paulo Sérgio Pinheiro, no centro da nossa Roda Viva. O Paulo, um dos resultados mais dramáticos da sua pesquisa diz respeito à violência doméstica. Na América Latina e Caríbia, que você citou ainda há pouco, ela seria responsável por quase 80 mil mortes anuais. Agora, esses são dados de 2006. Melhorou alguma coisa de ir lá para cá ou não? Não, não melhorou. O último, o que eu vi, que é uma coisa bastante confiável, eu preciso dizer que eu segui as recomendações do estudo do secretário-geral até o final de 2007. Hoje, eu tenho uma espécie sucessora, que é a Marta Santos Paz, adorável, que é a representante do secretário-geral para a violência contra a criança. Eu não li o último relatório dela, mas eu diria que não refrescou. A espécie, por exemplo, se você tomar os países da OCDE, que são os mais ricos do mundo, a taxa de, por exemplo, taxa de morte de bebê. Na Inglaterra, eles matam muita criança com o shaking, sacudindo a criança. É muito alta, é muito alta. Isso continua alta. Não é só do Sul, não. É alta no Sul e também no Norte. Agora, é evidente que a minha experiência concreta é que os países estão abertos ao problema. Os países da... Enfim, tem muitos países da Ásia abertos. Ninguém, nenhum país nega que tem... Não existe denial, negação, não temos problema. Todos têm problema. Agora, evidentemente que o cumprimento das recomendações é muito limitado. Por exemplo, a proibição do castigo físico, que foi uma coisa que eu repeti, feito um... A lei da palmada. É, o tal da proibição da palmada. O pessoal acha ridículo, palmada, palmada, uma coisinha. Não é, as crianças são... Recebem, em 30 países do mundo, recebem cintada, tamancada, chinelada. As crianças não aguentam mais isso. E alguns castigos físicos. Bom, mas eu vou me ater sem nenhuma ironia palmada. Você é contra isso? Aliás, você apanhou muito quando criança, dos pais ou não? Eu absolutamente não, porque não era considerado uma coisa de bom tom. Então, os meus pais bateriam... Eu apanhei muito e não gostava da minha mãe, se serve essa informação. É, eu apanhei e não me lembro bem, não. Não gostava. Eu também não bati com os meus filhos. Os meus filhos, as minhas filhas que devem estar ouvindo, elas sabem que não estão... Mas, Iro, sobre a palmada, então, não se deve nem dar uma palmada na criança. É como o Lula, o Lula, no lançamento do projeto, foi muito bom. Porque ele até está visitando, vou discursar, vou discursar, resolveu discursar. E ele falou, beliscão é tortura. É que palmada, as pessoas têm uma impressão de uma palmadinha. Não, é uma palmada dura que deixa marcas, amor. Isso é a prática. Aí é surra já. Não, mas não dá para... Você diz o que está falando quando fala de palmada. É tapão mesmo. Você tem que ser principista. Você não pode tolerar violência contra a criança. Por quê? Você sabe por quê? Porque há 20 anos, 22 anos, existe a Convenção do Direito da Criança, em que o artigo 19 é proibida a violência contra a criança. O que você deve fazer com uma criança quando você quer fazer? O que quer fazer o pai que dá a palmada ou a mãe? O que se faz? Olha, tem... Qual é o substitutinho? Tem substitutos incríveis, tem atividades delimitadas por hora, suspender alguma atividade e conversar com as crianças. E eu acho que tem um problema aqui. Eu li um sujeito que me diz o seguinte. Nós temos um... Nós pais, somos aqui pais, né? Somos e avó. Ainda não sou. É um avô, isso é um avô. Por favor, Matheus e Sofia. As crianças são muito bem informadas. Claro. Temos um problema. Hoje, a gente não tem o monopólio da sabedoria. As crianças sabem de mais. Então, é difícil argumentar. É difícil conversar. Porque elas respondem. Elas sabem das nossas fraquezas. E algumas crianças sabem. Mas você tem a criança... Exatamente. Como é que é isso? É um desrespeito... Mas tem a criança mais nova. O Paulo está falando de pessoas, de crianças com quem dá para conversar. No último programa, houve pais transtornados que ligaram para cá. Um pai de cinco anos que não consegue controlar um bebezinho de dois, coitadinho. Bom, então é um irresponsável, total, incompetente. Pois é, Paulo. Não dá. Você tenta... O problema é a culpa do governo também. O pessoal acha que escolinha de pais é coisa meio ridícula. Os pais, nós... Mas posso dizer, todo mundo que teve... Que passou por casamento, sabe que a gente entra no dito matrimônio sem saber de nada. Só ficamos repetindo as bobagens com todo o respeito. Que os pais, os avós... Eu acho que a gente atinge o grau de incompetência na paternidade. É, total. Acho mesmo. Então, agora, o caso é o seguinte, Augusto. O problema não é uma questão de favor. Tem uma deputada em inglês que dizia... Não é uma questão de largesse, de generosidade. Não. É porque as crianças têm direito a não serem espancadas. Fim de papo. E eu queria que você falasse um pouco o que você disse uma vez. O que as crianças... O que você ouvia das crianças? As crianças... Eu encontrei mais de 500 crianças nos 50 países que eu visitei. A primeira reivindicação, e está até citado nos capítulos, eles não aguentam mais apanhar. Em relação à escola, o que as crianças... As crianças querem mais conversa. As crianças querem mais respeito por parte dos professores. Nas escolas brasileiras, que nós somos metade do país africano, as crianças são estigmatizadas por serem afrodescendentes ou por serem pobres. Isso é terrível. Tem professores, como os pais, que negam conversar. Eu não vou conversar com você. Ou você não tem jeito. Mas tem outro lado da questão também, né? Tem escolas em que as crianças mandam, né? Não, isso é... Olha, isso... Porque os professores não podem falar nada. Olha, isso é conversa para buidu. Mas não é assim? Não, absolutamente. Estou te achando um radical, um castigador. Nunca dei palmar de uma criança. Se você me dá uma mão para essa escola, eu vou lá para ele. As professoras da periferia se queixam de que existem algumas escolas sobre as quais elas não têm controle. Não é polêmico isso. Não, isso aí é fato. Eu não quero criticar nenhum professor da periferia. É um fato. A questão é a seguinte, os professores no Brasil são mal pagos, mal assistidos, sem recursos para lidar com escolas em ambientes conflagrados. São verdadeiros heróis, heroínas. É isso. As professoras que têm que negociar com o tráfego para ver o que acontece. Mas a insubordinação das classes contra o mestre é uma coisa que ocorre nas escolas. O que ocorre nas escolas é exagerado. Não estamos exagerados. Eu ouvi meus filhos se queixando disso, de que eles estão tentando assistir aula e tem um cara berrando no fundo e a professora não está preparada para lidar com adolescentes. Aí se faz uma assembleia para discutir o que é fazer. Isso existe acumulado de experiência. Isso é conversa, você vai dormir. Há professores incompetentes, na universidade inclusive, que se escudam no autoritarismo para não ouvir. Paulo, deixa eu só falar uma coisa aqui, voltando um pouquinho só à lei da palmada. E você falou assim, as crianças, elas têm esse direito, não é? Elas têm o direito de não apanhar. Desde 22 anos atrás. Mas aí, o que elas fariam? Elas denunciariam os pais? E essa dificuldade? Ah, não, sabe qual é a outra proposta aí? Mecanismos para a denúncia das situações. Pois é, mas seriam as crianças? Não, a questão é se tem uma criança, se uma criança está sendo esfolada repetidamente, abusada sexualmente, e ela tiver acesso a mecanismos de queixo, ela tem todo o direito de se queixar. Eu sei, mas eu estou dizendo, veja você, chegamos a uma outra barreira. Qual é? Porque é muito complicado, na verdade, fica uma codependência, pais espancadores, crianças que apanham, vou denunciar meu pai, e esta culpa? É uma coisa complicada. A questão é a seguinte, criança realmente espancada e esfolada, denunciar os pais não... Não tem problema com isso. A questão é muito frequente, são namorados das mães, mães solteiras, ou, enfim, parceiros que não respeitam os filhos. É um padraço. E o que matam também aqui nesse país? Tem tantos exemplos. Paulo, você não teve tempo de ler, mas a época dessa semana traz a história de um brasileiro que está detido há oito meses nos Estados Unidos, se eu bem me lembro, sem julgamento, sem julgamento, sob acusação de ter abusado dos filhos. Acusação posterior ao divórcio. Ele se separa da mulher, a mulher vai lá e o acusa de ter bulinado as crianças. Aí faz aquele processo complicado de psicólogos, um interpreta de um jeito, o sujeito está em cano. Quer dizer, com essa preocupação crescente e justa com o direito das crianças, não trouxe embutido uma espécie de histeria a respeito disso? Absolutamente. Bem-vindo ao século XXI. É assim mesmo. Porque antes, eu tinha uns padres, não jesuítas, mas uma outra corporação, que eu não vou dizer, no primário, no ginasial, não eu, que eu era uma meldade. Diga, Paulo. Eu não vou dizer. Eu achava que eles apertavam muito a gente. E naquela época... Eu não tinha consciência de que alguma coisa estava rolando. E havia muitas histórias, os padres levavam as crianças para conhecerem a coleção da Revista da Semana e coisas desse teor. Hoje, você olha os escândalos de pedofilia nos Estados Unidos, você vê que sim. E nos Estados Unidos e na Irlanda, e você vê ou de indígenas que foram abusados sexualmente por corporações religiosas, etc. Isso é... Eu não conheço o caso desse brasileiro. E como em todo o sistema judicial, e no sistema judicial americano isso acontece, pode haver falhas, mas que foi um progresso enorme em se reconhecer que a família é um lugar onde existe abuso sexual. E as escolas é o lugar onde há abuso sexual. Agora, você que fala tanto de castigo, prevenção, etc. e tal, o massacre, voltando um pouquinho ao massacre, o massacre ocorreu num momento inédito de otimismo no Rio de Janeiro, a sua terra, com a política de segurança pública por causa da ocupação das favelas, que eram dominadas pelo tráfico, a criação das UPPs, são as Unidades de Polícia Pacificadora. E você é um dos críticos dessa política. Por quê? Olha, alguma coisa tinha que ser feita. Eu gostaria de saber se algum de vocês algum dia noticiaram ou entrevistaram a prisão de um chefão do tráfico atuando no Brasil. Eu nunca li. Não. Eu nunca li. É só pé de chinelo. A questão é... Eu acho... É a questão, Gabi, é o seguinte, eu não sou contra, imagine as UPPs. O que eu disse e continuo afirmando é que as UPPs continuam convivendo com as milícias e com o tráfico. Não significa que se recuperou o espaço que o Estado tem a obrigação de não fazer nenhuma média. Então, alguma coisa tinha que ocorrer. É claro que as condições... Eu sou contra a intervenção do Estado e todos os outros países. Já disse isso aos governos de vários países da América do Sul que as Forças Armadas em nenhum país do continente da América do Sul está preparada para isso. Você é contra a intervenção das Forças Armadas, não do Estado. Não, não do Estado. Foi um desastre o que essa intervenção e por parte da Polícia Militar dançaram... Eu não sigo... Foi demitido. Dançaram o delegado. Foi demitido o chefe. É, exatamente. Emitido porque o pessoal roubava tudo das casas. Quer dizer, eu não sou contra isso. Agora, é evidente que a política de repressão às drogas é um equívoco. Quer dizer, eu estou totalmente ao lado do presidente Fernando Henrique, do Jorge Soros, do presidente Zedillo, que pregam uma legalização. Não é legalização, a partir de hoje está tudo legalizado. Isso é bobagem. É, na verdade, que tratamento deve se dar para os que têm fazem pequeno tráfico, aliviam várias leis e tudo é muito progressivo. Então, não vai isso, essa política de ocupação, ela não vai resolver o problema do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Mas é evidente que houve... Houve progresso. Houve progresso. Não, porque você... Como é que você acha que esse pessoal se implantou nos morros do... Você é carioca também? Não. É, Paulo. Quem é carioca aqui? Eu morei lá. Só eu. Só eu. Então, como é que você acha que esse pessoal se implantou nessas favelas? Com o colunho, a corrupção. Começaram com o jogo do bicho. Começou com o jogo do bicho, a coisa simpática, passaram para droga e foram deixando as favelas ocupadas, currar o eleitoral, tudo isso. Então, hoje você olha e você... Isso tem a ver com o crescimento, que eu acho que é mundial e absurdo, do crime organizado. Mundial. Quer dizer, eu digo assim, em São Paulo, tem serviços de rua, tipo estacionamento, tipo manobrista, que está na mão deles. Não está na mão, não são aquelas pessoinhas legalzinhas, está na mão deles. Ou seja, e como tem os Estados Unidos, você quer o Ricardo Amaral, contando que uma hora você vai abrir um boteco, uma casa noturna, não importa, você tem que negociar com a máfia. Não é mais um negócio normal. Ou seja, nós temos... A gente não tem um momento que estamos vendo isso. Na favela, o que entende mais do que eu sobre isso, o crime organizado é muito desorganizado. Você pensa que aquele pessoal fugindo daquele morro para ir para o outro, tudo aquilo é pé de chinelo, são intermediários que ganham umas migalhinhas e o pessoal está lá, sei lá, em Miami, não sei aonde, na Barra do Sul. Nenhum chefe foi preso naquela operação. Não, nenhum, é tudo isso. Então, eu acho que foi bom que o governo do Rio de Janeiro tenha feito alguma coisa, porque há muito tempo não se fazia absolutamente nada, por causa da corrupção, por causa do coluio, etc. Agora, a situação não vai ser resolvida e restará, cada vez que eu volto ao aeroporto brasileiro, eu digo, só nos resta providência, porque a Olimpíadas e campeonato mundial para chegar no Brasil, olha, vai ser um desastre total. E eu não sei como vai estar a situação do Rio de Janeiro, mas não quero também assustar os meus antigos contêineres. Glenda, você queria falar naquela hora, desculpe. Imagina, eu queria um pouco voltar para aquela relação entre violência, escola e criança. Se a gente considerar que a escola, numa democracia, especialmente numa democracia, não é apenas o espaço do aprendizado formal, mas é o locus, é o lugar onde se inicia, provavelmente, na maioria dos casos, o contato com o outro, com a alteridade, com o diferente. Como pensar esses ataques de violência e de fúria exatamente nesse espaço? Quer dizer, seria uma demonstração mais ou menos inequívoca que as escolas precisam se reinventar também? De acordo, não há a menor ideia, porque não tem a menor discordância nisso. Na verdade, a escola é um lugar muito complicado. Não são os portos seguros que a Carol Bellamy falava. A escola, na verdade, é uma espécie de prisão educacional. Nos modos, como ela se dá. Não, e além de uma época, você tem, não quero ser muito perdante, mas tem dois antagonismos fundamentais. Um é a afirmação da identidade, a identidade, nossas identidades, eu acho que foram formadas, forjadas na escola. E, segundo, o processo do aprendizado que se conjuga com a seleção. a seleção, o negócio da nota, enfim, o queridinho da professora, o gêniozinho que o professor ou a professora adoram, isso gera mecanismos, há filmes, há livros, romances sobre todo esse processo. Eu acho que os professores, repetindo, que os professores e os professores do Brasil são heróis, heroínas, mas a instituição e a escola precisam ser radicalmente revistas, especialmente escolas localizadas, quer dizer, as escolas públicas, porque o Brasil, hoje, hoje eu fiquei lendo num dos jornais que é o país, um dos países que mais gasta com o ensino privado no mundo. Então, porque as classes médias e brancas e altas vão, saem todas essas escolas. Mas olha aqui, eu encontrei Augusto, nós tivemos filhos na mesma escola. Escola, que aos seis anos de idade fez um vestibulinho para o meu filho entrar e eu fiquei, eu quero isso, mas passa por vestibular. É verdade. Não, eu estou dizendo difícil e discriminatório. Ah, Já começa dali um trauma. E há escolas aqui que a elite, quer dizer, da mesma maneira que a elite branca se forma na USP, a elite branca vai para os bons colégios. Você fez escola pública. Eu fiz escola pública. Você também. Eu nunca pisei numa escola pública na minha vida. É mesmo? Então, a gente fez escola pública aqui, a escola pública está completamente liquidada. Vocês sabem. Além do mais, nesses espaços. O que há, eu acho, agora, você admite o seguinte aqui, quer dizer, os governos falam, eu construí tantas mil escolas, aí vem outros mil, tudo bem, pode construir, só que o ensino está num nível baixíssimo, os professores, a maioria, é despreparado, e os alunos por consequência também. É isso? E sobrecarregados, de horário e tudo isso. Você já falou uma vez também que você acha que não basta só dar aula, quer dizer, não basta funcionar só nesse esquema de aulas. Quer dizer, a educação também, ela deveria ter uma preocupação e me parece que nessa temática de cidadania e é aquilo que nos Estados Unidos se chama uma consciência mais cívica, que no Brasil soa mal por causa da ditadura, mas é. Uma educação voltada aos direitos e deveres, as crianças terem isso e deveres. Não aprendem nem em português. Pois é, que é o problema. Que são provocadas pessoas. Nunca se fala de direitos, porque o pessoal não quer. Uma das recomendações também, que está na convenção, é a participação. Tem uma porção de países que têm participação de crianças, na Filipina, por exemplo, opinando sobre projetos de lei que dizem respeito às crianças. Não querem falar por direitos, porque eles têm medo que as crianças fiquem muito conscientes, mas também não se fala dos deveres. Dos deveres. Todo direito tem no seu bojo o dever. Uma coisa, uma frase que gostei muito de uma das entrevistas que eu li, são tantas, uma frase que fala assim, chega de diagnóstico. Sabemos o que está acontecendo, mas o problema é que ninguém quer mexer com os problemas. É claro. Então, vamos falar um pouco disso, porque acho que realmente o diagnóstico, em geral, a gente sabe. O salário está baixo, a escola está ruim. pior dos governantes, que eles sabem exatamente o que tem que ser feito. A questão é que a escola não é algo que tem um efeito pirotécnico imediato, é algo que é difícil de mexer. Se eu falo para a universidade, eu falo assim, a universidade, o senhor gostou muito, o senhor agradece o fato de ter estudado na universidade, mas eu falo assim, ela se tornou organizada, desligada da realidade. Não se renovou, está em crise, não sabe disso. Quer dizer... Você sabe, me lembrou uma coisa que eu fiquei pensando para dizer hoje, as universidades não podem ser creche da juventude. Tem esse problema do atendimento à saúde mental, os estudantes deviam estar fazendo crédito. Aí, lá no Realengo, quantos estudantes estão fazendo crédito? É desagradável o que eu vou dizer aqui, mas ontem, eu estava no Rio e voltando, eu peguei um táxi e ouvi uma notícia no rádio, numa estação, dizendo que, na terça-feira, amanhã, as crianças voltam à escola, e... Ah, essa escola, é uma loucura. E que vai ter uma... vão construir um aquário e que ia ter uma grande festa. Eu imagino que tenha sido uma ideia... Uma festa para receber as pessoas. Eu imagino que tenha sido uma ideia que alguém achou genial, dizendo assim, vamos fazer com que essas crianças tenham o prazer. Mas eu tenho a impressão que, primeiro, um desrespeito para a conta. Os mortes, as famílias. E, ao mesmo tempo, eu acho que o que tinha que ser pensado imediatamente era vamos trazê-los e botar imediatamente num serviço com psicólogos, de plantão, contratar uns... Eu não acho que é assim ou não? Eu acho que já esquecem essa também. assistência psicológica. Sim, assistência psicológica. Não há serviços permanentes. A gente não consegue inventar uma infraestrutura de atendimento num país que não tem. Mas isso que a Marília Gabriela falou remonta a uma outra questão que o professor Paulo Sérgio é especialista também, quer dizer, que o Estado brasileiro, de modo geral, não sabe lidar com as vítimas, com as vítimas da ditadura, com as vítimas da violência urbana. Quer dizer, isso exemplifica muito claramente o que a gente percebe em relação... Por exemplo, se a simpatia do governador Sérgio Cabral desse uma pensão para essas famílias que perderam, porque eles perderam todo investimento que fizeram... Você tem crianças ainda nos mesmos abrigos. Não, espera aí, na região serrana. Não quero demonstrar que foi excepcional? Mas é uma questão de monetarizador. Isso funciona? Monetarizador? Meu, caro, perderam um filho. O que eles investiram nessas crianças e é também um certo reconhecimento do horror que essas famílias passaram? Paulo, espera um pouco. Prometeram, só um segundo, prometeram casas aos flagelados da região serrana. Nenhuma. O Japão já começou a distribuir para as vítimas do terremoto e do tsunami. Já entregaram 32 casas menos de um mês depois da tragédia. Aqui, nenhuma. Por que eles vão agir de maneira diferente? Nessa situação? Infelizmente, porque talvez matar crianças, porque a morte de crianças talvez seja mais... Mas moveram centenas de crianças na região serrana. Pelo menos o atendimento. Essas famílias, esses pais e índios... Isso é uma das pessoas que não é casa das pessoas. É, nas casas. Nas casas, ali. Oferecer uma... Na Inglaterra. E palestras na escola? Palestras na escola sobre violência. Gente, as crianças que testemunharam isso... Essa história da festa... Antes de crucificar o Estado... Antes de crucificar o Estado de Carioca... Pode se bater. Mas o fato é que essa é uma experiência nova, dramática, terrível, que acabou de acontecer. É a região serrana, Ivan. Está todo mundo... Acabou de acontecer. O que se faz? Pois é, mas o que se faz? Mas se mil morreram na região serrana. Não, eu acho até que a região serrana foi a crônica da tragédia anunciada. Ela vinha todo ano... Ela vinha todo mundo sabendo. Esse caso da escola tem um grau de novidade. Como é que as pessoas... Como é que a sociedade e o Estado lidam com isso? É um momento novo. Mas houve aquele garoto que foi arrastado por centenas de netos com a sal. Não, não é bater. Eu acho que a sociedade civil tem o direito de cobrar dos governos. Para que são eleitos? Para serem cobrados. Lidar com o problema. Isso, lidar com o problema. O diagnóstico está feito. Não somos nós aqui. Vamos resolver esse problema. Bom, nós vamos ter aqui o prefeito Eduardo Paes na próxima segunda-feira. Vamos ver o que é que ele vai nos dizer que com certeza ele deve dizer uma coisa. Eu queria terminar esse bloco colocando a seguinte questão. Na sua pesquisa, alguns atos de violência contra crianças fazem parte... Você mesmo citou aqui, hoje já, a Anne Passant, fazem parte de determinadas culturas ou religiões. Coisas inaceitáveis aqui são eventualmente aceitáveis em outros lugares. E aí eu pergunto, a violência contra as crianças no Brasil tem traços específicos, características próprias? Existe uma chamada ou que poderia ser chamada de violência brasileira? Não, olha, violência brasileira, como o Sobral Pinto falava, democracia brasileira, só perua brasileira. Não existe violência brasileira. Uma grande pesquisadora espanhola que colaborou no relatório, ela fez justamente... Eu já citei aqui uma pesquisa em 30 países e os métodos para bater nas crianças são tudo parecidos. Na Ásia, África, cinto... Impressionante, né? O que tem na mão, cabo de vassoura, o que der. O problema, felizmente, algumas práticas que são comuns na África, por exemplo, a circunzição genital feminina, felizmente, bater na madeira. No Brasil, isso não é uma prática. Formas de discriminação. A menina, em algumas culturas, é ainda maior quase o total... Barrar o acesso das meninas à educação, por exemplo. Ou matá-las no nascimento. É, não. Ou então, às vezes, matar os bebês mesmo, quer dizer, infanticídio mesmo para não ter mais alguém que apoiar. Quer dizer, na questão básica da violência, não é violência doméstica, é violência dos pais ou padrastos ou namorados e namoradas de pais contra os filhos, a violência em casa é muito parecida. É evidente que tem países no mundo inteiro pobres que têm taxas de homicídio muito inferiores à do Brasil, por exemplo. Em todo o continente, a concentração de homicídios de adolescentes e jovens é permanente, é presente em todos, com exceção da Costa Rica. Talvez, só a Costa Rica. Então, alguns pontos de contato, mas no relatório nós evitamos fazer uma classificação. Eu penso que quem quiser ver esse relatório, é só pôr no Google o relatório, o relatório mundial de violência contra as crianças e aí aparece em alguma versão. Olha, não existe uma cultura da violência contra a criança no Brasil, nós co-participamos de traços comuns. Não vai poder falar agora, Paulinho, acabou o tempo, já na volta você é a primeira palavra. Estamos chegando ao fim do segundo bloco do Roda Viva com o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Voltamos já já. de volta para mais um bloco com o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Ô, Paulo, um tema que levanta muito a polêmica é a criação da Comissão da Verdade para apurar crimes de tortura, morte, sequestro, desaparecimento nos anos de ditadura militar. Eu queria que você me dissesse por que o Brasil precisa dessa comissão, se precisa, na sua opinião. quer dizer, quer dizer, o Brasil precisa por vários motivos. Primeiro, o mais imediato e utilitário e pragmático é que está bastante fundamentado que países que passaram por ditaduras militares, como foi o nosso caso, que enfrentaram a questão da verdade e alguns também da justiça, lidam melhor com a repressão e a tortura às execuções não judiciais por causa da polícia, etc., do que os países como o nosso... Estou falando de presos comuns. Estou falando de presos comuns. E um caráter preventivo à violência. Em termos de lidar com a violência. Na verdade, esse silêncio sobre o passado gera uma certa tolerância em relação a essas práticas. Segundo, porque uma democracia não pode se consolidar fundamentada no silêncio sobre os crimes que foram cometidos. Mas a anistia ampla, geral e restrita não veio acabar com isso? Primeiro, a anistia ampla, geral e restrita ao contrário do que os doutos ministros do Supremo, somente dois que não entraram nessa canoa furada de afirmarem que no Brasil houve um pacto. Sabe como o pacto de Moncloa? Houve um pacto, aí os dois lados... Não, não, agora é melhor a gente fazer anistia. É, anistia. Isso foi... Foram os adjetivos empregados pelo presidente Geisel em termos da preparação de todo... Caminhando em relação à anistia. Em final, o projeto que foi aprovado no Congresso não foi o projeto negociado com a oposição. O que aconteceu no Brasil foi uma auto-anistia por parte do governo militar em relação aos seus próprios crimes. Deixa eu só dizer alguma coisa. O Brasil não está tão atrasado. Por quê? No ano de 1996, o governo Fernando Henrique Cardoso, por grande convicção do próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, reconheceu como da responsabilidade do Estado brasileiro os crimes da ditadura. 95. A Glenda sabe mais sobre isso do que eu. Em 95, reconheceu... Para vocês terem uma ideia, vocês talvez se lembrem, na França, Mitterrand fazia de conta que Vichy não existiu o fascismo francês durante a Segunda Guerra Mundial. Só o Chirac que vai reconhecer a responsabilidade da República Francesa pelos crimes do fascismo de Vichy. E se fez a comissão dos mortos desaparecidos, com reparações para as famílias, se publicou enormes levantamentos, hoje a gente sabe tudo sobre os 400 desaparecidos, só não se acham, alguns pouquíssimos se acharam os restos, as condições em que essas mortes ocorreram, etc. Mas é preciso que o Brasil não continue a conviver com essa história da carochinha que obviamente tinha ou esqueceu. Você está dizendo que falta condenação. Não, não estou falando condenação. Espera aí, eu não sei a palavra condenação. Eu estou com a senha. Não, não, eu estou usando o seguinte, você diz assim, há um silêncio, não é silêncio, fala-se sobre a senha. Não, silêncio o quadro está, não existe uma história que reconheça que efetivamente houve esses crimes praticados. Paulo, vai. Exatamente, eu queria entrar nesse ponto da Anicea, eu gostei de umas coisas que você disse aí, especialmente a seguinte, essa história de que foi dos dois lados. Não, teve um lado que foi morto, que foi preso, foi curado, foi condenado, cumpriu pena, e foi executado sumariamente. Isso foi um lado. Então, o outro lado é um lado que sequer sentou no banco dos réus, que sequer foi julgado. Então, eu achava bom você explicar um pouquinho isso, porque essa doutrina... da Anicea pegou, e as pessoas falam que foram dos dois lados. do país da cordialidade. Olha, aconteceu tudo isso, só foram 400 desaparecidos, quer dizer, só foram... Mas foram milhares de torturados, milhares de presos, toda essa sequência. Quando o geral Figueiredo assina a Anicea, estou errando, é o Figueiredo que assina? É o Figueiredo. Figueiredo assina a Anicea, tinha preso ainda, cumprindo pena. As penas foram entre quatro e dez anos. Duas mil pessoas foram condenadas. Aliás, ainda existe tortura no país. Por que essa tamanha tolerância? Isso é outra questão. A tortura continua ocorrendo. Enfim, felizmente, houve aquela... Vocês se lembram da tortura da favela naval durante o governo do Fernando Henrique? E o Antônio Carlos Magalhães aprovou a toque de caixa a ratificação da Convenção contra a Tortura e a lei brasileira contra a tortura. Só uma anedotinha que eu queria contar. Eu encontrei o senador Antônio Carlos Magalhães, eu estava com o José Gregor no almoço e aí resolvi fazer alguma coisa simpaticinha, não sei porquê, e fui cumprimentar o senador agradecendo a ele o voto de urgência da lei contra a tortura. E eu tive a sensação que ele não sabia do que eu estava... do que eu estava falando. Mas, de qualquer maneira, ele teve esse papel como presidente do Senado, que era então. Então, agora, por que a tortura continua? A tortura continua porque os governos não mandam uma postura, uma decisão clara dizendo torturou, dançou. Pois é, e a violência é constitutiva da história brasileira, o colonizador, o tratamento da dor dos escravos. O racismo. E é curioso. Você não trata a violência, desculpa, ou a tortura quase como uma coisa exótica, quase como... Isso é do dia a dia. Que é o constitutivo do Estado brasileiro. Hoje, várias pessoas serão torturadas em todos os... Essa violência política... de violência contra a criança em casa é isso. Silêncio sobre isso. Não se fala porque são os outros, não são os meus parentes que foram torturados, mortos, etc. Até hoje se discute e se deve discutir mesmo a questão da tortura dos presos políticos. Agora, a tortura dos presos comuns ninguém fala nada. Porque é outra classe, é outra raça. Exato. A maior parte são afrodescendentes. Aliás, hoje... Aliás, hoje... Não, Natínio, não está em moda na Alemanha depois do Brasil? Não, não, não. Os países desenvolvidos, sim. O Brasil é um dos países que mais torturou. Deixa eu dar um crédito. Saiu hoje no Globo a notícia da decisão da ministra da Secretaria para os Direitos Humanos, que já foi seu, de criar um plano de emergência para fiscalizar e coibir abusos nas casas prisionais. A ministra disse que até junho vai formar um grupo com representantes do governo, do Conselho Nacional de Notícia. Eu digo que é isso. E também o Globo de ontem informou que a pastoral carcerária da CNBB recebeu 25 denúncias de tortura só nos primeiros meses deste ano, contra 70 ao longo de 2013. 10 inteiro. E também denúncias de abuso sexual contra mulheres presas. A pastoral, eu até escrevi o prefácio, a pastoral carcerária publicou um ótimo relatório o ano passado. O que a ministra, Maria do Rosário, que é excelente, o que ela está fazendo é justamente pôr em prática o Brasil ratificou o protocolo adicional da Convenção da Tortura que, através do qual, devem ser estabelecidos no país subcomitês de acompanhamento da prevenção da tortura. E ela está, felizmente, estabelecendo. Não quer dizer que o governo federal ou os governos estaduais estejam preconizando a tortura. Mas, como não há uma posição muito clara e muito firme em relação a isso, tem policial que continua achando... Quando o secretário deu para fazer alguma coisa, teria dado para fazer mais? Quando o secretário ou o senhor não tinha de mandar fazer uma operação ali, invadir uma delegacia, sei lá, dava para fazer pelo menos um showzinho? Antes de você responder ao Paulo, mas também não dá para entender que a tortura continua até hoje num país em que as Forças Armadas ainda não reconheceram os crimes que cometeram, ainda não reconheceram que torturaram. Mas ela precedeu a tortura dos presos políticos, ela sempre existiu na Secretaria de Estado. Isso que eu falei, isso que eu falei, ela sempre existiu, mas foi reativada no Estado do Norte e na ditadura do Estado do Norte. Quer dizer, a nossa classe... Não, 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 ela se voltou contra a classe média durante a ditadura. Ah, sim, por exemplo. Mas a violência... Ela subiu o andar, como ele viu o lugar. Essa é a novidade, essa é a novidade, só porque a tortura para o andar de baixo, para usar a metáfora, continua. Agora, eu, sei lá... Como disse a Secretaria de Direito, Simone, não dava para ter feito... Não, eu acho que eu, enfim, não vou dizer o que eu realizei, que foi graças ao presidente Fernando Henrique Cardoso, que era, enfim, a pessoa no governo realmente convencida de fazer o que se fez, por exemplo, reconhecer a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil ia... Estava enrolando com a barriga, e várias, por exemplo, várias políticas na área da criança. Eu acho que a Secretaria de Estado de Direitos Humanos só tem valor se você faz esse tipo de presença permanente. É muito simbólico, porque o poder mesmo é reduzido. Mas fizemos o Plano Nacional... Ah, ia me esquecendo. Fizemos dois planos... Dois planos, então. Dois programas nacionais de Direitos Humanos. Então, isso não foi fácil. Professor, desculpe, isso não repete a tradição brasileira que vem do Império de fazer textos magníficos, leis maravilhosas, grandes oratórias, e na base da sociedade ali, na delegacia, na rua, na calada da noite, estão acontecendo todas as barbaridades. essas coisas não convivam esquizofrenicamente com o Brasil. Essa decisão foi proposta pela Austrália e o Brasil na Conferência Mundial de Direitos Humanos em 1983. 93. 93. A questão, você ter uma plataforma de direitos humanos, isso facilita o trabalho da sociedade civil. Isso é uma moldura para cobrança. Uma brússola, né? Não, isso é muito diferente, é uma coisa muito dinâmica. E a questão, o programa são declarações de intenção, de compromisso que o governo faz. Eu sou entusiasta e o PNDH3, que foi crucificado por cada setor com a sua agenda. Porque tinha cada bobagem. não vou repetir o que o Augusto está dizendo. Evidentemente que algumas propostas enfrentaram controvérsia que talvez pudessem ser evitadas. Mas, no seu bojo, foi extremamente democrático e muito positivo. Paulo Sérgio, você trabalha tanto internacionalmente, você vai tanto à Genebra, qual é a nossa imagem com relação aos direitos humanos hoje em dia, execuções? O Brasil, desde a volta à democracia, sem ser pedante, o Brasil é considerado um honest broker. O Brasil é um interlocutor confiável. Por quê? Porque, apesar de nós termos alguns horrores, termos tortura, execução policial em São Paulo e Rio de Janeiro, que não acontece em nenhum lugar, em nenhuma democracia do mundo, trabalho infantil... Não acontece em lugar algum? Democracia, não? Não, execução, por parte de polícias no estilo... Isso que aconteceu agora no cemitério. Na polícia militar do Rio de São Paulo, nenhuma metrópole de democracias consolidadas, não é mais moda a polícia ficar matando. Sim, porque houve uma época que era, mesmo nos Estados Unidos. Aqui, não, nos Estados Unidos. Hoje, o Brasil, no final do ano, mata uns mil e você vai a Nova York, talvez sejam três ou seis. Bom, esse é o outro problema. Agora, eu me esqueci o que eu estava dizendo. a nossa imagem. Então, nós somos respeitados nas Nações Unidas. Hoje, éramos na Comissão de Direitos Humanos, atual Conselho de Direitos Humanos é um país respeitado. Eu fiquei contente com o apoio que o Brasil deu à resolução, criando o mandato de relator especial do Irã. Eu tenho visto, tenho ouvido com satisfação vários atos simbólicos e falas da presidenta Dilma, por exemplo, ela recebeu, encontrou, as abuelas e as madres da Plácia de Maia, vários pronunciamentos que o ministro Patriota e ela tem, e a ministra Marido Rosário. O Brasil, ele é visto de maneira positiva. Sabem dos nossos horrores, mas sabem também que é um Estado que tem políticas combatendo esses horrores. Eu vou lendo sobre o seu trabalho, você visita prisões, diz inclusive uma frase muito boa, a gente não pode titubear diante de autoridade, senão está frito. Eu queria saber o seguinte, o senhor acha que esse trabalho da ONU, que você faz como diplomata dos direitos humanos, vamos falar assim, o senhor impede efetivamente a tortura? O senhor melhorou efetivamente? Isso está ajudando? Eu fico imaginando assim, se existisse isso no Brasil nos anos 70, a situação poderia ter sido menos dramática? Não, durante a ditadura de nem jeito nenhum, porque os meus antecessores na Comissão Interamericana de Direitos Humanos eram delegados da ditadura para negar que tinha tortura, não é isso? Era isso? Não, agora, agora. Não, não, mas tu fala assim, no Brasil daquela época, se a ONU mandasse delegado aqui, a ONU criou... A OEA fez... A OEA foi a primeira entidade internacional a denunciar as torturas no Brasil. A anistia, antes da anistia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, graças a um delegado, um comissionado americano, fez o primeiro... A visita da Rosalind Carter incomodou para a burra e a autista também. Me lembra, a visita aos missionários, tudo isso? Mas, por outro lado, a diplomacia brasileira era super efetiva em barrar qualquer tipo de... A diplomacia brasileira, no finalzinho da abertura, houve uma fase mais aberta à cobrança externa. Mas até então... Mas foi só na democracia que o Brasil começou a participar de uma forma efetiva dos mecanismos. O senhor hoje, esse trabalho do senhor, ele produz esse benefício? Quando o senhor fala lá de me amar, para a doutora... Olha, as vítimas gostam. Pois é. O meu critério são as vítimas. As vítimas, a sociedade civil... Elas chamam para ir, acham que o que eu tenho feito, as crianças também gostam, os adolescentes, é isso que importa. Saber que isso está tendo algum significado para a luta deles, não sou eu que vou resolver. Paulo, pensando no futuro, eu já vi esse raciocínio exibido em conversa com a classe média, as pessoas têm a impressão que, à medida que o país se tornar mais próspero, ainda que ele não resolva institucionalmente esses buracos, a prosperidade, de alguma forma mágica, irá talvez resolver esse problema. Nós passaríamos a ser um país de classe média, como diz a presidente, e, portanto, um país mais rico, e em países ricos essas coisas não acontecem. Quer dizer, existe essa conexão? Assim como se fala da China, que a China, dentro de alguns anos, vai ser impossível manter aquilo, manter aquela população toda meio enjaulada, porque eles vão ter subido para a classe média, a classe média, por natureza, é mais contestatória, é mais inquisitiva. Como é que você vê isso? A classe média não é garantia de democracia. O que tem, por exemplo, a ser presa na classe média e alta. A classe média brasileira pode ficar próspera, mas pode continuar racista, pode continuar querendo a violência e querendo apoiando a tortura. Não é automático. Eu acho que os movimentos, e essa coisa que você falava dos programas de direitos humanos, etc., a minha colega, Nancy Cardia, fez, no final dos anos 90, uma pesquisa, um survey das capitais, era fantástico ver o número de percentagens que tinham consciência do que era o Programa Nacional de Direitos Humanos. E se você... Aquela sua pergunta do começo, pena de morte, tortura, na verdade, a metade é contra. Isso, para mim, já é lucro. Metade é contra. Eu ia perguntar, sem psicologizar muito, mas eu não resisto. E palmada também. Por que é que, no geral, a sociedade, não é? Eu estava falando de classe média. Por que é que vacilou, deu espaço, sua tendência é o julgamento imediato? Sumário. O julgamento sumário, o racismo, a homofobia, tudo isso. Porque os pilotos de prova da pena de morte no Brasil não vão ser eles, vão ser sempre as outras classes. Então, dá para torturar, achar que deve ser executado mesmo. O Brasil é um país muito dividido. O que é aquela questão do outro, da alteridade? demagógica. Paulo, você fala isso uma vez, eu achei muito bom. Você diz, numa das entrevistas, você diz que precisa esvaziar as cadeias. Tem gente demais para isso, não é? 400 mil. Pois bem, aquela discussão que se tem em toda a faculdade de direito, você acha que a pena é só para ressocializar ou ela também serve como castigo? Não, olha, é evidente que quem desrespeita a lei tem um conteúdo de castigo. Agora, se a sociedade não quiser novamente ser lesada, ela tem que ressocializar. A pena só interessa se não for a confirmação do condenado na carreira de crime. Mas aí, como é que você faz com casos como Pimenta Neves? Ele não vai matar outra vez. Agora, castiga ou não? esses casos excepcionais, eu acho que não... Não, mas não é excepcional, não, é o crime passional. Eu acho que casos semelhantes a esse, eu acho que é o tratamento VIP do sistema judicial brasileiro. Por que você diz que a cadeia não serve para nada? Você acredita mesmo? Não, a cadeia, quer dizer, é o caso seguinte, a cadeia, em termos... Muito a favor de soltar você responde. Gente, deixa ele falar. A cadeia não... A pergunta não foi respondida ainda, Paulo. Você não me disse, deve ou não prender? Não, a questão de pessoas que cometem homicídios tem que ser presas. Pronto. Mas não podem ser alvo de justiça VIP, como um formidável artista plástico que assassinou o namorado de uma pessoa que passava na outra, calçada, e o Margelechal Cordeiro de Faris compareceu com ele, compareceu com ele à delegacia e ele não foi nem pronunciado. Isso é justiça VIP. Aliás, nunca mais falaram no assunto, até hoje. Pois é, eu também não queria dizer. Não, não, mas é uma loucura. Mas eu sempre notei isso. Agora, a questão é a seguinte, a cadeia... Você fala de gente contra a cadeia? É o discurso... Não, a cadeia... Diferente, a discurso do Brasil, a cadeia tem que prender. As vítimas têm que ser atendidas, as vítimas têm que ser ressarcidas. Agora, meter o pessoal todo na cadeia não resolve, não resolve. Especialmente os 5 mil adolescentes que estão nos sistemas... Quer dizer, Paulo, você discorda da ideia de que um dos problemas centrais da justiça no Brasil e a impunidade. A gente ouve isso. Não, a gente ouve isso. A violência, né? A impunidade também. Você simplesmente jogar todo mundo... Não, e além de uma gracinha, a metade desses 400 mil são presos provisórios, não foram submetidos a julgamentos. Eu tenho a sensação de que o Brasil precisa prender mais outras pessoas. o Brasil já está... Outras pessoas, claro. Eu também, quer dizer, eu não gosto de dizer muito isso, porque você tem que ser um pouco coerente. Agora, evidente que eu, cada vez que o meliante da classe alta é pego com a mão na botija, passar alguns dias. Na cadeia, eu acho muito... Um senador, um senador... Olha, mas e esse conceito de que direitos humanos, e isso é muito difundido aqui no Brasil, vou outra vez cair naquela história, no coletivo, me parece que viramos animais. Esse conceito de que direitos humanos só funcionam para bandido. Pensa-se muito nisso aqui no Brasil. Isso não é perigoso? Na última pesquisa que a Nancy Cardi atualizou, não é mais assim. Há muito mais informação, a própria população cobra muito mais os seus direitos humanos. Essa percepção vigorou muito na passagem da ditadura para a democracia e se deu uma ênfase muito grande aos direitos dos presos, que continuam sendo um horror. Quer dizer, os direitos dos presos continuam sendo desrespeitados e de uma forma inaceitável numa democracia em vias de consolidação como é a nossa. Agora, isso não significa descuidar dos direitos da vítima. As vítimas têm direitos. A gente tem que relembrar isso o tempo todo. Agora, as vítimas também, a Glenda estava relembrando, as vítimas recebem um atendimento lamentável por parte das autoridades. Paulo, você acha que a violência é cometida por menores de idade, essa é uma questão que as pessoas frequentemente debatiam. O que você acha disso? O menino de 16 anos que é usado como instrumento para matar alguém porque você sabe que a pena dele é menor. Olha, Ivan, atrás de qualquer criança e adolescente que comete algo em infração da lei, há sempre um adulto. O adulto deve ser pesadamente sancionado. E, na concepção do ECA e na concepção da Convenção, a pena, entre aspas, que se dá aos adolescentes com menos de 18 anos tem que ter uma característica especial que dê espaço para a sua ressocialização, a sua reabilitação, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. É muito mais difícil. Por que países mais democráticos e mais justos com uma tradição de justiça mais equilibrada que a nossa agem de maneira mais firme em relação aos seus adolescentes infratores? Quando um garoto na Inglaterra comete um crime, a primeira discussão deles é saber se o menino tinha consciência do certo ou errado. Uma vez que isso está determinado, eles agem com muita dureza. Nós temos outro tratamento. Por quê? Não, eu não sei de outro tratamento. A questão é que há muitos de vírus do funcionamento da justiça inglesa. A justiça inglesa, por exemplo, aqueles dois meninos que mataram um menininho menor, até hoje, ninguém sabe a identidade deles. Foram... Não, mas um deles já foi noticiado outro dia, que já saiu da prisão, já cometeu outro crime e voltou. Não, esse é um outro caso. É um dos dois. Um outro caso existe. A questão é a seguinte, eu acho que é uma ilusão dizer que o tratamento dado aos adolescentes que cometem delitos no Brasil são tratados com carinho. As condições de sobrevivência nas instituições são absolutamente... e especialmente para voltar um pouco ao início da conversa de hoje, aqueles que têm certamente desequilíbrios mentais, de juízo de conduta, etc., não recebem nenhum atendimento especial porque se lida muito mal. Espera aí, não temos mais tempo. Você vai botar essa no final. Estamos terminando o terceiro bloco com o professor Paulo Sérgio Pinheiros. Voltamos depois de um rápido intervalo. Até já. De volta para o último bloco do Roda Viva com o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Paulo, nesse bloco nós fazemos um balanço, digamos, dessa entrevista. Vou começar pela Glenda. Glenda, o que você achou da entrevista? Foi tudo respondido? O que você queria saber? Alguma dúvida? A entrevista foi super produtiva. Naturalmente, o tema renderia muito mais tempo de conversa. Eu gostaria de lançar uma última pergunta para o professor Paulo Sérgio. Em 2011, quer dizer, esse ano, foi o primeiro ano que não se glorificou o golpe de 64. O governo não permitiu que se comemorasse o golpe de 64. A partir dessa perspectiva, eu gostaria de lhe perguntar se o senhor acha que a Comissão da Verdade vai sair, vai ser aprovada. Daqui a pouquinho. Paulinho Moral da Leite. Olha, eu gostei. Eu tenho perguntas para fazer, mas eu dou mais tempo para os outros aqui. Eu fiz muito pouco, mas vou deixar aí tudo. Ivan Martins. Eu gostei muito, acho que a conversa é muito boa, mas eu termino a conversa com a sensação de que ainda existem dois Brasils, o Brasil das leis e o Brasil dos costumes. E que no Brasil dos costumes a vida é muito pior que no Brasil das leis. Augusto. Eu penso como o Ivan. Eu também gostei demais da conversa, a animação fica muito grande, a gente fala ao mesmo tempo. Mas eu sei do meu tempo para o Paulo falar no final. Caruso. O Paulo, olha lá que ele vai mostrar a imagem que ele acha. Primeiro essa revelação que o senhor foi vítima de bullying também, essa foi uma coisa marcante. E a sua vingança foi virar diplomata. Vai pegar a mata. É uma maneira de lidar com a questão. E essa é a conclusão final de que a cadeia não resolve. Essa é a que eu acho que fica como um travo na garganta. Paulo, agora o tempo é seu. Seus três minutos para responder a pergunta e fazer a colocação que você quiser. Olha, eu, primeiro foram, todo mundo foi tão simpático e também foi tão agradável aqui. Eu acho que foi uma medida higiênica, salutar, não comemorar golpe de Estado. Na Espanha, você sabe que em fevereiro, dia 23 de fevereiro, se comemorou os 30 anos da tentativa de golpe de Estado pelo capitão Terreiro, o rei, o antigo secretário-geral do PC Foro, etc. Eu acho que o que tem que ser comemorado é a instalação da democracia no Brasil, não o golpe de Estado que instalou um governo autoritário que torturou e fez aparecer 400 pessoas. Se a Comissão da Verdade, eu tenho passado pouco tempo no Brasil, mas eu tenho acompanhado por parte tanto da presidenta Dilma como por parte da ministra Maria do Rosário, também vi declarações do ministro Jobim em termos da necessidade da criação da Comissão da Verdade. Eu espero que isso ocorra esse ano, porque o ano que vem já tem eleição de novo. Então, vai voltar a polarização e a comissão tem que ser apoiada por todos os partidos, não pode ser um partido só. Então, eu espero que a Comissão da Verdade se instale. E eu concordo também com o Ivan, quer dizer, eu acho que, apesar de todos os progressos enormes em termos da democracia, muitas instituições, especialmente o sistema judicial, continua funcionando mal. E funciona mal para a maioria da população que, na verdade, não tem acesso à defesa dos seus direitos. Eu também, devo dizer que eu gostei demais dessa conversa, aprendi bastante. Muito obrigado, nós gostamos, foi importante para a gente. Agora, você me trouxe de presente um Violência na Escola, um Guia para a Paz e Professores, de Karen Watt, Renato Alves, Viviane de Oliveira Cubas. Neste momento, este é um livro que pode apaziguar ou dar indicações. Você viria para pais que seguramente estão assustados, professores que devem estar assustados. Justamente, é um Guia para Paz e Professores. Este livro também está na internet, no site do Neve USP, que é muito fácil, o Neve USP. Eu acho que ajuda, é uma coisa bem tranquila, sobre, eu acho que, o momento pós-massacre requer sobriedade e calma para ver efetivamente o que a sociedade civil e o governo do Estado do Rio e o governo federal podem fazer para impedir a violência contra as crianças em geral. Acontecimentos, massacres, barbaridades desse tipo, mas também, em geral, o que eu espero é proteger as crianças e adolescentes da violência. Muito obrigada, Paulo, pela entrevista. Obrigada, Glenda, obrigado, Ivan, Augusto. Paulinho, Caruso, obrigada, e muito obrigada a vocês em casa, nós voltamos na semana que vem, até lá. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri